Na primeira partida jogaram na categoria livre, Pro Relax e Coman, no tempo normal 0x0. Nas penalidades máxima, Coman foi melhor e venceu por 4x3. Jogaram também na categoria livre, Requinte Drilanches, aos 18 minutos do primeiro tempo. Vitor, cobrando falta, abre o placar, Drilanches 1x0. Christian, a 1 minuto do segundo tempo, cobrando penalidade máxima, deixa tudo igual 1x1. Aos 8 minutos, Vitor, fecha o placar, fim de jogo, Drilanches 2, Requinte 1. Na terceira partida, se enfrentaram na categoria veterano, Saturno, Employer. Suzy, aos 2 minutos do primeiro tempo, abre o placar, Employer 1x0. Aos 5 minutos, Frank faz, Employer 2x0. Frank, aos 10 minutos, aumenta, Employer 3x0. Aos 14 minutos, o atilheiro Frank, faz o seu terceiro gol na partida e o quarto da Employer 4x0. O atilheiro Frank, aos 16 minutos, dá início à goleada, Employer 5x0. Frank, logo em seguida, faz o sexto gol da Employer 6x0. Aos 22 minutos, Suzy faz o seu segundo gol e o sétimo da Employer 7x0. Zé Maria, aos 24 minutos, faz o gol de honra da equipe da Saturno, Employer 7x1. Aos 27 minutos, Venance aumenta a goleada, Employer 8x1. Frank, aos 29 minutos, faz o seu sexto gol na partida e o nono da Employer 9x1. Aos 5 minutos do segundo tempo, Dezinho, faz o segundo gol da Saturno, Employer 9x2. Valdir, aos 9 minutos, faz mais um para a equipe do Saturno, 9x3, Employer. Aos 20 minutos, Suzy faz seu terceiro gol na partida, Employer 10x3. Frank, aos 22 minutos, faz 11x3. Aos 25 minutos, ele, Frank, faz o oitavo gol da partida e o décimo segundo da Employer 12x3. Dezinho, aos 28 minutos, faz o quarto gol da Saturno, Employer 12x4. Placar final, Employer 12, Saturno 4. Graças a Deus, a vitória tranquila. A equipe deles começou com o atleta menos, mas a culpa não é da nossa equipe. Acho que fizemos por merecer o resultado e se tivéssemos forçado um pouquinho mais, poderíamos ter alcançado um placar um pouquinho mais elástico. Mas a equipe está de parabéns pelo resultado e pelos três pontos. Quem faz a seleção do show do esporte, pede a música. Pode ser a mais tocada do show do esporte. Um abraço para o Lourinho. Pensa em uma pegada bem forte, chonada, só eu e você. Vamos curtir o momento que daqui a um tempo eu vou te esquecer. Pensa na pegada. O time deles, na verdade, começou com dois jogadores a menos. A gente soube explorar bem essa deficiência deles e acabamos ampliando o placar. Depois, no segundo tempo, só foi administrar o resultado. Frank, quem faz três gols no show do esporte, pede a música. Você fez oito. Ah, mais tocada no show do esporte. Passa o dia, passa a noite, tô apaixonado. No coração, o peito sofre sem você do lado. Essa vez tudo é real, nada de fantasia. Saiba que eu te amo, amo noite e dia. Na última partida, se enfrentaram na categoria veterano. WP do Brasil e Coman. O primeiro gol da partida veio aos cinco minutos do primeiro tempo. Zé Paulo coloca WP do Brasil na frente 1x0. Tota, aos 19 minutos, deixa tudo igual 1x1. Aos 17 minutos do segundo tempo, João André faz o vira-vira. Coman 2x1. Linguiça, aos 21 minutos, empata em 2x2. Aos 25 minutos, João André fecha o placar. Fim de jogo. Coman 3, WP do Brasil 2.